A Dinamarca devolve um manto sagrado com mais de 400 anos, porque ele foi feito pelo nosso povo, tirado da aldeia Tupinambá de Olivença, levado, e hoje ele é devolvido com uma força de demarcação de território. Os Tupinambás são os proprietários intelectuais, são os donos desse ancestral, desse ancião. Então foi com a anuência deles, com a quiescência deles, que a gente consegue fazer essa tratativa, essa doação do museu da Dinamarca para o Museu Nacional. E eu digo, o Brasil precisa ter uma nova história. E o manto traz essa nova história para o povo brasileiro, ele é encantado, e traz essa força de volta para o povo originário, o povo Tupinambá do Brasil, o povo Tupinambá de Olivença. Um retorno do que é importante, dos novos saberes, da nova forma da gente lidar com os saberes ancestrais, isso é muito importante para a gente. Então o manto também traz esse simbolismo na reabertura do museu. Não é o branco que vai fazer a narrativa sobre o manto Tupinambá, são os próprios Tupinambás que vão escrever a sua história. E é uma sensação de pertencimento. E para o Brasil é muito importante, que é uma nova história, vai começar uma nova história.